Eu juro te querer Bom demais, quem me vê sonhar Traz a sua vida mais pra perto de mim Eu juro te querer enquanto o uro do mundo A tarde caiu no verão Foi como eu disse a você Se lhe ter falado Meu lado, luz acesa de pescador Bom demais, quem me vê sonhar Traz a sua vida mais pra perto de mim A tarde caiu e na descida se acabou De ver o som do labrador Brilhará, gritará na sua luz Fez sinal que um dia três vezes Deus dará um dor E finalmente se escondeu A noite vem, vem e eu ali, mano Tava com o ar, tava contente Tava com o meu bem num canto também Eu juro te querer enquanto o uro do túnel da tarde caiu no verão Foi como eu disse a você Se lhe ter falado Meu lado, luz acesa de pescador Bom demais, quem me vê sonhar Traz a sua vida mais pra perto de mim A tarde caiu e na descida se acabou De ver o som do labrador Brilhará, gritará, gritará na sua luz Fez sinal que um dia três vezes Deus dará um dor E finalmente se escondeu A noite vem, vem e eu ali, mano Tava com o ar, tava contente Tava com o meu bem num canto também Tava com o ar, tava contente Tava com o meu bem num canto também Tava com o ar, tava contente 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 Tava com o ar E aí